Você sabe o que é vigente? Sabia o que é possível. Pergunta-se em qualquer momento. Trabalhar com filmagem de celular, que é uma coisa nova e também faz parte. A gente acelerou a percepção e o nosso exercício aqui aponta nesse sentido. Olhar a mesma cidade que a gente vê absolutamente todos os dias e tentar encontrar o que a gente não vê. Gravando! 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 A gente só nos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto